Bom dia, começa mais um Questões, hoje falando sobre comunicação e trabalho, o mercado de trabalho da comunicação, o papel do profissional nesse mercado. Para isso, a gente recebe diversos convidados que atuam na área e professores aqui da instituição. Vamos falar a partir de um projeto coordenado pela Janaína e eu queria ouvir dela qual é a proposta do projeto, como é que chama e por que pesquisar a área da comunicação aqui na região. Bom dia, Janaína. Bom dia. O projeto é comunicação e trabalho e o nosso objetivo é de fazer o estudo aqui na região do Centro-Oeste Mineiro. Muito se tem discutido sobre essa atuação do profissional, a gente não conhece muito bem a realidade local e as referências que a gente tem como ponto de partida são em geral das grandes capitais, especialmente São Paulo. E a realidade estrutural da ação do comunicador lá e das empresas de comunicação de lá são bem diferentes do que a gente tem no resto do país e principalmente no interior. Então, o objetivo da pesquisa é conhecer quais são as empresas de comunicação que a gente tem na região do Centro-Oeste Mineiro, quais são os desafios dessas empresas, quais são os profissionais que atuam nessas empresas e como é que esse profissional tem se adaptado a uma série de transformações do modo de produção mesmo. Então, a gente observa como é que a questão do acúmulo de funções, a necessidade de estar se atualizando, até estar dando conta das mudanças tecnológicas. Se há profissionais que têm atendido aos conteúdos dessas tecnologias necessários para serem produzidos para essas tecnologias. Então, o objetivo é fazer um mapeamento mesmo da atuação profissional aqui na região. O projeto, ele iniciou agora em abril, abril, maio, mais ou menos, né? A gente entra com o projeto, o Lucas é bolsista de iniciação científica e vem desenvolvendo o projeto aí com a gente. Já dá para dizer alguma coisa assim? É pouco tempo, né? Para um projeto de pesquisa, mas o que já dá para dizer? Na verdade, o projeto foi pensado em várias etapas e o objetivo para fazer esse mapeamento a gente pensa em uns quatro anos, até por conta mesmo do tamanho da região. Então, inicialmente, a gente não tem nenhuma sistematização das empresas de comunicação. Não se sabe quantas são, quais são, onde elas estão, em que regiões elas são mais significativas. Por exemplo, tem mais agência de publicidade ou tem mais a empresa de notícia. E aí, o que a gente fez? Iniciamos fazendo esse rastreamento. Então, tentamos fazer uma catalogação dessas empresas, inicialmente, agências de notícia, portal de notícia, agências de comunicação. Nessa coleta de informações, a gente também catalogou algumas empresas que, a princípio, não são do campo da comunicação, são prestadores de serviço, mas que têm influenciado na atuação do profissional. Então, a gente catalogou até para conhecer um pouco isso melhor. A ofício foi criada para atender uma demanda que a gente já tinha. Tinha três anos que a gente trabalhava junto. Quando veio a ideia de reunir isso num lugar só, num espaço único, para oferecer para o cliente essa solução integrada, foi, na verdade, a confirmação de um processo que a gente acreditava na formação profissional. Viu que o mercado precisava de uma solução integrada. A comunicação não podia ser vista segmentada, isolada, e sim agrupada, cada um com a sua contribuição. A divisão do trabalho dentro da agência, ele vai muito por habilidade do profissional. A gente percebe que alguns têm uma acessibilidade para um tipo de estilo, outros têm uma acessibilidade para outro tipo de trabalho, ou até mesmo habilidade para a técnica, para o desenvolvimento de certas atividades. A gente chama de uma solução integrada, de comunicação integrada, quando o cliente vem com uma necessidade específica, normalmente vem, precisa criar uma peça, uma campanha publicitária, uma promoção. E aí a gente vai para a empresa, a gente desenvolve aquela primeira solicitação deles, a criação de peça. Depois a gente vê uma necessidade de organização interna, a gente vê uma possibilidade de uma comunicação externa, visual, mais arrojada. A gente vê uma necessidade web, de um espaço que tem e não está bem focado, bem orientado. Então tudo isso é olhado, é visto como um novo potencial. E o cliente se encanta, quando ele vê que ele está rodeado de possibilidades e de novos conceitos, que às vezes ele não tem conhecimento. Então é aí que a agência entra para oferecer isso para o cliente, um mercado que ele não conhece ainda. Você falou que é na região centro-oeste, né? Quantos, quais os municípios, são todos os municípios da região? Todos os municípios da região. Então a gente quer saber, por exemplo, vou dar um exemplo. São Roque, que é uma cidade pequena, tem agência de comunicação, tem rádio local, tem jornal impresso. O que tem lá que diz respeito à comunicação daquela cidade? Porque você tem alguns meios de comunicação que são mais regionais mesmo, ou que são nacionais. Então há temas que vão alcançar esse público, mas que não se respeitam à realidade local, ao cotidiano local, às histórias locais. Então a gente quer saber o que tem sendo produzido localmente. Isso dá parte de notícia, né? Agora, há demandas lá, por exemplo, para agências de publicidade, tem esse tipo de empreendimento. Por quê? Porque a gente também trabalha com a formação do profissional. Até onde vai essa demanda para o profissional? Quais são os desafios para a formação do profissional que precisam ser atendidos no mercado? Então a academia, ela acaba, muitas vezes, não dialogando com esse lugar, né? E a formação, ela precisa se atualizar. Então até para saber também o que a gente precisa. Trabalhar na formação do aluno para que ele dê conta de atuar localmente. Porque senão ele também é obrigado a sair da região. E esse não é o nosso objetivo. A pesquisa, ela também trabalha as transformações no mercado do trabalho, né? Ou da lógica do trabalho e a influência que isso tem sobre o profissional da comunicação. Como é que isso é analisado? E quais as transformações que a gente pode... que são destacadas pelo curso? É, na verdade, é o seguinte. As transformações no mundo do trabalho, elas têm se dado em qualquer profissão, né? Então, nos últimos anos, a gente vê uma mudança do processo de gestão, que tem o objetivo de otimizar recursos. Eu tenho que, com o menor recurso, aumentar o meu processo produtivo, produzir mais. O trabalhador nesse processo, ele acaba sendo uma peça-chave. Para que o operador consiga dar conta das máquinas que vão passar a fazer o trabalho que antes era feito pelo homem, ele tem que se capacitar, ele tem que estar mais bem preparado. Então, vai pedir um novo trabalhador, né? No campo da comunicação, isso também acontece. Não vai ser da mesma maneira lá, como acontece na siderurgia, por exemplo. Mas acontece. Então, a gente mexe hoje com tecnologias que pedem do profissional conhecimento. Esse conhecimento pede dele uma formação. Outra questão é a seguinte. Para otimizar, eu tive que acumular funções. O jornalista, ele acumula essas funções. O publicitário também. Dá para exemplificar isso um pouco que a Janaína falou. Até o final dos anos 80, a década de 1980, uma equipe de televisão, cinco pessoas saíam para fazer uma reportagem. Você tinha o repórter, o cinegrafista, o operador de VT, o operador de áudio e o motorista. Hoje, dependendo da situação, vai uma pessoa. Uma pessoa com a câmera, com o microfone, ele vai fazer tudo. Você tem uma evolução tecnológica associada a essa necessidade multifuncional de conhecer todo o processo. Que a pessoa tem que estar se preparando para isso. Olha, eu não vou ser... Vou formar na faculdade para ser repórter e vou ser o repórter. Você pode até chegar um dia a ser um repórter especializado em uma determinada área. Mas, com certeza, no seu início de carreira, você vai ter que dominar várias áreas. A própria maneira de organização das profissões na área da comunicação, ela mudou. Antes, a gente tinha um processo de formação que era especialista. Então, o jornalista fazia jornalismo. O publicitário fazia publicidade. A turma comungada, essa turma comum, de um tronco comum, ela não existia. Mas era típico da formação ali da década de 70 até a década de 90, mais ou menos. Muito bem. A gente volta com a discussão daqui a pouco, aproximando do mercado. Como é que o mercado observa e quais são as brechas aí que o comunicador pode atuar. É rapidinho e a gente volta já. Até já. É, tenho muitos motivos. E poderei explicar de mil maneiras essa minha escolha. Sou o Funed Weng. Vestibular 2011 Funed Weng. Provas 21 de novembro. Seja você também Funed Weng. A minha identificação com a Funed veio até porque a faculdade, a maior faculdade da minha cidade, que é de Vinópolis, no caso. É uma universidade que te dá o apoio, o suporte, para você trabalhar no meio acadêmico. Eu já fui bolsista de pesquisa da Funed. Com dois meses de curso na Funed, eu fui contratado para ser estagiário no setor de informática da instituição. O que eu aprendo no meu curso, eu tenho essa relação direta nos projetos de estágio, da questão da licenciatura. A gente convive diretamente, senhoras semestrais, com os alunos das escolas, estaduais de Finópolis e região. O meu sentimento com a Funed hoje é como se fosse a minha casa mesmo. Funed Weng, Educação Superior, 0800-037-1213 Muito bem, voltamos a falar sobre comunicação e trabalho. Agora conhecendo um pouco mais sobre o mercado, a realidade do mercado para o comunicador no interior, já que o foco da pesquisa é o interior. Que mercado é esse? Quais são as características desse mercado? A gente vive um momento hoje na comunicação de expectativa. Como irão funcionar os veículos de comunicação daqui a 10 anos? Eu sou da época em que rádio, para se fazer um remix, você usava gravador de rolo e cortava na gilete e emendava. Hoje, qualquer computador em casa se faz. Você põe uma rádio no ar, você não tem a concessão, mas com um pouco de memória no computador, você faz 24 horas de programação local. Tem um acidente, o cara vai lá, fotografa o acidente, tem um evento, o cara fotografa, faz um vídeo, posta isso no portal, que também é barato para se ter hoje. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de expectativa. Agora, para além dos meios de comunicação, vamos pensar em empresas que não são de comunicação e o comunicador pode atuar. Como que ele deve, que mercado que é esse dos empresários, das empresas em geral que buscam o comunicador? Bom, eu acho que até completando a fala do Evandro, ele vê do ponto de vista principalmente dos veículos, olhando do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do profissional. Eu acho que em todas as áreas isso acontece, mas acho que isso hoje é principal dentro da comunicação, que é a questão do estudante ou do profissional recém-formado, empreender novos negócios, de olhar para a comunicação com todas as ferramentas que ela hoje consegue apresentar. Se a gente falar especificamente sobre o Divinópolis, que é uma cidade geradora principalmente da prestação de serviço, a gente tem empresas de áreas completamente diferentes e que todas elas poderiam, de alguma forma, se usufruir da comunicação. Então, como que esse profissional, ou que esse futuro profissional vai conseguir atender uma empresa? Ele precisa, acho que primeiro, pensar nesse espaço que existe vazio mesmo, de novas empresas, de novos negócios, de novas prestações de serviço dentro da comunicação. E olhar sem medo mesmo, de ter coragem de empreender, porque o mercado está completamente aberto. Antigamente a gente via que as boas agências estavam centralizadas nas capitais. Hoje a gente vê que a demanda do interior demanda novos profissionais capacitados. Eu acho que o comunicador tem que estar atento a essa necessidade do mercado e se especializar para esse atendimento. Normalmente a gente espera que essa pessoa que venha atuar em uma agência de publicidade, ela tenha, ou dentro de uma empresa como responsável pelo setor de comunicação, como gestor, ela tenha habilidade com todas as áreas. Que ela não saia da faculdade como jornalista, esperando que ela atue apenas como jornalista. Normalmente quando a gente vai procurar algum estagiário, alguma pessoa para iniciar, que está saindo da faculdade, o profissional acha que vai trabalhar como jornalismo dentro da área de imprensa. Sendo que dentro de uma agência com uma equipe bem enxuta, seria difícil que ele exercesse só essa função. Precisa que ele entendesse da assessoria de imprensa, que ele entendesse das outras funções, para poder estar entre todas. O mercado está disposto a receber essa pessoa e trabalhar para que ela seja esse perfil, seja esse profissional de várias áreas. Bom, nós estamos falando de oportunidades, de mercado, o que o mercado está buscando. Eu queria saber que tipo de profissional que falta, que está faltando no mercado, que as pessoas poderiam estar buscando aí uma brecha. Bom, eu vou citar aqui rapidamente do ponto de vista da publicidade, mesmo de uma agência de publicidade, porque a gente sente muita falta de um diretor de arte, de um redator, talvez desse criativo que vá trazer as informações para o web. São áreas específicas dentro da publicidade que a gente tem uma demanda muito grande de profissional. Uma área também que a gente tem, até fiquei com algumas vagas de estágio aberto, é a produção cultural. Tanto como promoter mesmo, como a pessoa que vai trabalhar com ações culturais, que aí dizem respeito a leis de incentivo e tem esse financiamento. Então, também tem uma demanda muito grande, tem crescido cada vez mais e a gente também não tem muito profissional para atuar no mercado. No caso dos veículos de jornalismo especificamente, acho que a gente tem uma demanda, você tem um profissional que é da linha de frente, que é o repórter que está na rua, o cinegrafista que está na rua, mas existe uma demanda do profissional que fica por trás disso, que é um produtor, um bom produtor, isso vale para a televisão, para a rádio, para o jornal, quem produz a matéria, quem imagina a matéria, está em falta no mercado. Editores, também não aparecem, você não está na linha de frente, mas você está por trás, editando, transformando aquilo que chegou da rua. São áreas de atuação, principalmente em televisão, que você tem uma demanda muito grande por bons profissionais, especificamente produção, edição e alguns outros segmentos. Em relação à ação do empresariado, a gente tem algumas questões. O empresariado que contrata o papel, o comunicador, para fazer a sua gestão de comunicação, e a empresa que é de comunicação. Então, o empresariado que contrata o profissional, muitas vezes ele quer esse profissional mesmo para gerar resultado de venda, e a coisa não é tão simples assim. Então, é necessária uma mudança ainda da percepção desse empresariado. Há ações, inclusive, de organizações de classe, de sensibilização do empresariado, o que é a construção de uma imagem pública, que isso diz respeito ao seu processo produtivo e não à sua comunicação apenas, mas que é preciso profissionalizar a comunicação. Então, isso já tem por si mesmo aberto a atuação do profissional dentro das empresas, que é o assessor de comunicação. Boa parte dos profissionais que a gente tem recém-formados entram para trabalhar em assessoria. Por outro lado, você tem as empresas de comunicação, e aí é outra questão. Antes mesmo dos cursos virem para o interior, ou seja, de serem abertos os cursos no interior, você tinha as empresas já atuando. Então, profissionais que muitas vezes não eram formados na área da comunicação, observaram a necessidade de empreender lá uma empresa de notícia impressa, e criaram a empresa. E essa empresa está aí há 30 anos, aí, de repente, você quer que esse cara comece a trabalhar de uma maneira que é a maneira que o profissional formado... Não, isso não se dá dessa maneira. E aí, o que acontece? À medida que os profissionais formados vão entrando para essas empresas, eles também vão dando a sua cara lá no produto, eles vão dando a sua marca. Mas isso ainda é um processo lento. Então, a gente espera que o mercado vá mesmo modificar em termos do perfil do empresariado da comunicação, à medida que os profissionais recém-formados começarem a empreender. Os cursos, aqui o curso da FUNED, a gente tem mesmo um... Vou te dizer que é até um ativismo. Então, a gente tenta mesmo motivar os alunos a empreenderem. Por quê? Porque ao invés deles caçarem, procurarem a oportunidade que essas empresas têm para oferecer, o nosso objetivo é que eles criem as suas próprias oportunidades, estando atentos ao que o mercado interior ainda tem para ser explorado e que não é explorado. Bom, Jana, então segura um pouquinho aí essa questão da formação do profissional, que a gente deixa ela para o bloco, o terceiro bloco do programa de hoje. É rapidinho o intervalo. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vestibular 2011 FUNED WENG Provas 21 de novembro. Seja você também FUNED WENG FUNED WENG Muito bem, voltamos ao Questões, a terceira parte do programa de hoje, falando sobre comunicação e trabalho, os profissionais, a atuação do profissional. E ficou uma questão em aberto do bloco anterior, que é justamente isso, assim. A importância da formação para o profissional. Porque você tem contextos, como o Evandro chamou a atenção, de uma abertura, o acesso a meios de produção, a moda de produção muito grande. Mas e o lugar do profissional? Comunicar não é uma coisa simples. Então, transformar a sua imagem diante da concorrência, se fazer ver nessa briga, não é fácil. Então, é preciso que você saiba usar os instrumentos de maneira estratégica, inteligente, otimizando os recursos para conseguir alcançar bem esse objetivo, que é conquistar o seu cliente e fidelizá-lo, porque ele vai ser assediado por outros. Então, se isso fosse simples, todo mundo fazia. Só que a concorrência está aí. Então, como é que eu posso fazer melhor para isso? Eu contrato um profissional. Quem é esse profissional? É uma pessoa que foi formada, sensibilizada dentro daquela área, que conhece melhor a utilização dos instrumentos, sabe como manipular esses instrumentos, os discursos que são produzidos, disseminados por meio desses instrumentos, e que tem condições de fazer um estudo melhor do mercado, para entender qual é o seu negócio, como é que você precisa fazer, destacar esse negócio nesse mercado. A formação, ela antecipa etapas. A gente vivencia muito isso no interior, que é... Eu tenho um filho que sabe fazer um site. Então, ele vai fazer o site da minha empresa. A própria questão das gráficas, entrando no mercado de atuação, que é do profissional da comunicação, fazendo um pedaço do processo. Então, uma empresa que contrata um profissional formado, ela sabe que ela já queimou etapas. E, é óbvio, ela vai cobrar desse profissional resultado a curto prazo. Uma das coisas que a gente também observa é a solicitação de técnicos, o que passa por um outro lugar. Então, há essa demanda por técnicos que saibam operar determinados mecanismos? Há. O curso superior, ele vai dar conta dessa formação? Não necessariamente. Aí vai muito do que o profissional queira fazer. Mas operar a máquina não é o objetivo primeiro do curso. O curso superior, ele tem o objetivo que é dar condições para o profissional, de conhecer o ambiente, saber como atuar aí e o que ele precisa para atuar. E esse é o objetivo. Por isso, ele é genérico. O curso de comunicação, ele tem essa formação do tronco comum do gestor da comunicação. Mas ela vai formar os especialistas, o jornalista e o publicitário. Ainda assim, dentro destas áreas especialistas, há uma série de possibilidades de atuação. Uma das demandas que a gente está tendo é essa atuação na internet. Uma das dificuldades que os cursos têm, de modo geral, é de acompanhar a dinâmica e a velocidade com que essas tecnologias se dão. É um campo novo. Me parece que faltam profissionais, né? Falta, pelo menos na nossa região, pessoas que produzam conteúdo jornalístico, ou outro tipo de conteúdo, para a internet, né? Talvez a gente poderia falar um pouco mais sobre esse mercado em aberto, esse potencial ainda que está inexplorado. E a formação necessária e importante para atuar sobre ele. Existe talvez uma opinião comum, e que eu acho que, do ponto de vista da comunicação equivocada, é que não necessariamente todas as pessoas que gostam, ou que navegam na internet, né? O fato de eu ter um blog, eu ter um Twitter, participar das redes sociais, não me faz um comunicador, né? De fato, profissional. Existe uma diferença muito grande, assim, em você ter um Twitter, né? Como exemplo das redes sociais, e utilizá-lo de forma estratégica para a comunicação, né? Assim, a gente vê algumas pessoas pontuais dentro dessa rede específica, que utilizam, de fato, por serem comunicadores, de maneira estratégica. E a gente vê outros bilhares de pessoas, bilhares de pessoas que utilizam como um diário, que realmente não transmite nenhum interesse específico, né? Para uma empresa ou para esse olhar da comunicação. E talvez por a comunicação ser uma ferramenta, né? Uma tecnologia humana, que todos os anos, a gente pode cair nesse lugar comum de pensar que todo mundo é habilitado a fazer comunicação, a fazer... E o jornalismo, né? Como uma arte aí de contar histórias, né? Você pode... Todo mundo é capaz de fazer isso, então você pode cair nesse lugar comum que é perigoso. E por ter um ou outro exemplo de sucesso, às vezes as pessoas podem... E aí você tem esse fenômeno dos blogs cada vez mais acessados. Eu, particularmente, tenho para mim que o blog não é um... Não só o blog, mas como qualquer ferramenta de internet. Ele não vem para competir com o jornalismo. Isso falando do meu lugar específico de graduando em comunicação social ou habilitado em jornalismo. Ele não é um concorrente do jornalismo. Na verdade, é mais uma área, mais uma ferramenta que pode ser usada ou não para fazer jornalismo. Então construir um blog, colocar lá sua imagem, é uma coisa que está acessível e que tem facilitado muito o trabalho do jornalista, por exemplo, ou mesmo a discussão de determinadas temáticas. Então a gente vê isso agora em relação à campanha eleitoral, o papel das redes sociais na eleição. Então não é só mais a campanha via televisão que forma a opinião. As redes sociais, elas entram, inclusive, como contradiscurso. Então aquilo que às vezes ia ser tomado como verdade, porque apareceu na televisão, o povo já está lá na internet questionando, trazendo outras versões. Então essa pluralidade é extremamente importante. Mas daí, a ser um profissional que tenha condições de tratar a notícia de uma maneira mais cuidadosa, apurando as versões, isso aí está em outro lugar. Bom, nosso programa já está acabando. Eu queria que a Janaína dissesse, porque da pesquisa que vai acontecer ainda com os empresários, eu queria que você explicasse como é que vai ser. Bem, como eu disse, uma primeira etapa está em processo de finalização. A gente vai começar agora a fazer o contato com o empresariado, para conhecer um pouco melhor as particularidades dessas empresas. Então, saber se elas atendem a vocações produtivas específicas, se não, se elas são generalistas, e aí, conforme o cliente, elas se capacitam em uma determinada demanda. Para depois a gente fazer uma etapa com os profissionais da comunicação, para saber como é que é ser profissional da comunicação no interior, com os recursos disponíveis e o tipo de empresa que se tem. E aí, tentar compreender como é que isso interfere no produto produzido, que é a formação da opinião pública, pela parte do jornalista, e a formação também da opinião pública, no sentido de criar imagens públicas por parte do profissional de publicidade, ou mesmo do gestor da comunicação, que abarca os dois profissionais. Bom, queria agradecer a todos. Eu acho que o tempo de discussão é pequeno, o assunto é muito amplo. A gente poderia ficar aqui por muito tempo. Muito obrigado. E a você, queria agradecer também e dizer que semana que vem a gente está de volta. Não deixe de entrar em contato conosco. O e-mail é questões.funed.edu.br Um abraço e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.